A gata tá aparecendo? A gata não tá aparecendo Vai subir um rabinho aí, você já sabe Quando a gente junta numa roda um grupo de amigos e uma bebida alcoólica qualquer Duas coisas necessariamente vão acontecer Uma é contar fofoca A outra é falar de sexo A gente tá sempre comentando umas saliências por aí, a gente adora esse assunto Só que eu ultimamente tenho mais falado de sexo do que feito sexo mesmo E isso não é reclamação não, porque eu tô bem de boa com isso Só que aí volta e meia eu me vejo caindo nessas conversas mais safadas com alguns amigos E quase sempre eu fico sendo a pessoa do contra na história Porque geralmente eu sou a pessoa que tá menos se importando com o assunto A amiga tá lá falando sobre a coisa nova que aprontou Sobre o fetiche novo que explorou Sobre quantos boys pegou durante a semana E eu geralmente tô com aquela cara assim de Aham, que legal, que bacana pra você, que bom que você se divertiu Aí na frase seguinte a pessoa começa a reclamar daquele boy que tá se apegando demais Aí eu me empolgo e começo a chorar todas as minhas pitangas Porque a galera tá aí dispensando o boy E eu tô aqui vivendo o drama de que toda vez que eu demonstro um pouquinho mais de carinho A pessoa já sai correndo achando que eu quero casar com ela Aí fica nessa coisa, as pessoas lá com a sua vida sexual movimentadíssima E eu aqui muito bem comportado, de boa, na minha, assim, tipo, querendo cultivar alguma coisa bacana com alguém Aí o que acontece? As pessoas me julgam Nossa, moreno, que careta que você tá agora Nossa, mas você já fez bem mais biscate do que isso, hein Se eu falo que eu não me vejo hoje num relacionamento não monogâmico Nossa, aí então a casa cai na minha cabeça Nossa, você aí, todo militante, todo desconstruído Todo nesse discurso de que as pessoas têm que se libertar dos padrões Mas fica nesses modelinhos ultrapassados de relacionamento? E aí ainda tem as pessoas que me conhecem pouco que acham que eu tô nessa vibe que eu sou católico Mal sabem elas Porque assim, se o Papa descobrisse tudo que eu já aprontei nessa minha vida Acho que o Vaticano, assim, explodia Não ia sobrar uma santa pra poder contar a história Mas, enfim, essa parte não vem ao caso, não é verdade? O negócio é que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre essa lógica que eu vejo se reproduzindo muito por aí No caso dos meus amigos, eu entendo que muita gente fala até na zoeira e tal Mas é muito comum a gente ver esse discurso tomando uns contornos mais complicados Principalmente quando a gente entra nesse debate social mais amplo sobre a tal da liberdade sexual Um debate que eu acho que a galera nem sempre conduz da melhor forma Obviamente que eu não acho que esse debate é um debate inválido ou injusto Pelo contrário, eu acho que é super importante a gente conversar sobre esse assunto Principalmente pra acabar com algumas coisas sem noção Tipo, estigmatização das pessoas que são promíscuas Ou mesmo pra gente começar a problematizar a imposição da monogamia, por exemplo Enfim, eu acho que é um debate super importante A gente precisa realmente começar a conversar sobre liberdade sexual e afetiva A questão só começa a ficar complicada quando esse debate é feito de uma forma muito generalizada E acaba se invertendo um pouco E aí a gente acaba reproduzindo alguns pensamentos que não fazem muito sentido Por exemplo, quando a pessoa opta conscientemente por não ser promíscua E a gente acha que ela é puritana, recatada, ou que ela é mal resolvida com a própria sexualidade Mesmo caso, quando as pessoas optam por estar num relacionamento monogâmico E a gente acha que elas são ultrapassadas, caretas E a gente trata todo o relacionamento monogâmico como se fosse necessariamente uma forma de prisão Quer dizer, tem algumas distorções aí que são meio complicadas E a gente começa a julgar todo mundo que está fora dos nossos padrões de liberdade sexual É um problema que eu sempre aponto aqui As pessoas acabam individualizando um problema que é mais amplo, que é social Em vez de fazer uma crítica ao sistema da monogamia compulsória A gente acaba fazendo crítica para pessoas que optam por um relacionamento monogâmico E essas coisas são muito diferentes E aí, no fim das contas, a gente acaba tratando a liberdade sexual como se ela fosse uma obrigação para as pessoas Só que se passa a ser uma obrigação, deixa de ser liberdade Então tem algumas coisas aí que a gente precisa reconsiderar A questão é que por mais importante que seja esse debate sobre liberdade sexual Ele não pode ser feito da mesma forma para todo mundo Nem todo mundo faz pouco sexo ou deixa de fazer sexo Por ser careta, puritano ou por ser mal resolvido Para começo de conversa, um detalhe importante A gente precisa lembrar que existem pessoas que são assexuais Nas mais variadas formas de expressão da assexualidade E são pessoas que estão muito bem consigo mesmas Mas sem entrar muito nesse mérito É importante pensar também que o que significa liberdade para algumas pessoas Para outras pode significar uma forma de aprisionamento, de desconforto ou até mesmo de violência E aí a gente precisa fazer aquele nosso bom e velho e necessário recorte E aí, já que eu comecei aqui falando da minha experiência com os meus amigos Eu vou contar alguns detalhes meio sórdidos assim da minha vida Para ver se vocês entendem qual que é a minha questão Eu já fui bem solto na vida Na verdade, eu ainda sou um pouco Porque nem a biscatagem nunca sai lá do fundo do coração da gente Mas eu estou bem mais de boa ultimamente por uma série de razões O negócio é que eu já peguei várias pessoas Nunca fui disso de ter muitos pudores Sexo pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila Se eu quisesse, se a outra pessoa quisesse, estava tudo resolvido Não tinha muita questão, já fiz muita peripécia por aí pela vida Só que uma coisa que eu sempre tive problema é a coisa da minha solidão Que é uma parada que até hoje me afeta um pouco, inclusive Porque eu sempre tive muita dificuldade para estar em relacionamento Eu sempre me senti aquele menino meio esquisito, fora do padrão Que muita gente achava ótimo, muito inteligente, muito legal, muito bem resolvido Que até rolava de dar uma trepadinha de vez em quando, mas que para se relacionar, ninguém queria Já foi uma parada mais tensa do que eu acho que é hoje Até porque hoje eu me acho menos esquisito do que eu era antes E hoje eu estou bem melhor com a minha autoestima também Mas é uma questão que ainda me persegue um pouco, eu acho E é bem chato E aí eu lembro que houve uma época da minha vida em que circulou entre alguns amigos Alguns comentários sobre o tamanho das minhas partes Isso aí mesmo que vocês estão pensando E é tipo muito estranho falar disso publicamente na internet E eu estou confiando que as senhoras não serão falocêntricas Porque isso é bem desagradável Enfim, era uma cidade pequena, a fofoca circulou rápido E aí de repente muita gente estava sabendo desse detalhe íntimo da minha vida E aí começou a rolar uma parada meio esquisita Porque eu comecei a sentir que algumas pessoas estavam começando a transar comigo Apenas pela curiosidade Estava lá se pegando com a pessoa, estava tudo ótimo e tal Aí bastava abaixar as calças que não se mencionava mais nenhuma outra coisa durante a transa Nossa, então é verdade mesmo, então a sua fama não é por acaso? Perdi a conta de quantas vezes eu ouvia esse tipo de comentário enquanto eu estava fazendo sexo E aí o resto do meu corpo sumia, né? Era como se eu não estivesse ali mais Era só um pedaço de carne no meio das minhas pernas Servindo para a diversão e para o fetiche daquela pessoa Era total fetiche mesmo E na época eu nem associava isso com a questão de raça Mas é importante mencionar que isso é uma coisa que acontece muito com os homens negros Principalmente dentro da comunidade gay que é absurdamente falocêntrica E que fetichiza muito as bichas pretas Enfim, eu sei que isso rolou por muito tempo E eu recebi muitas propostas indecentes de muitas pessoas que estavam muito interessadas Em brincar com as partes avantajadas do meu corpo E eu inclusive aceitei muitas dessas propostas E por um tempo era divertido, porque não estava transando Mas a questão da minha solidão continuava sendo um problema para mim Porque essas relações não passavam disso, não passavam de um fetiche E aí chegou uma hora que isso me cansou um pouco As transas começaram a ficar muito esvaziantes para mim, estava chegando a ser nocivo mesmo E eu resolvi que era hora de dar um freio naquilo e cuidar um pouquinho melhor da minha vida afetiva E isso foi um passo super importante para mim E tem sido um movimento super importante na minha vida até hoje Aí a gente chega de novo no discurso da liberdade sexual Isso que as pessoas chamam de liberdade sexual é uma coisa que eu já vivi muito Só que chegou uma hora que eu comecei a perceber que aquilo, para mim, não era liberdade coisíssima nenhuma Porque eu estava me vendo meio preso dentro de um estereótipo, dentro de um fetiche Sem ter direito de viver a minha afetividade com tanta liberdade e com tantas possibilidades quanto eu gostaria Então essa ideia de liberdade sexual na minha vida não funciona da mesma maneira E as pessoas, às vezes, não tem a menor noção de que isso acontece Aí quando as pessoas hoje me contam as peripécias sexuais delas e eu faço cara de qualquer coisa Elas acham que eu sou careta Quando eu digo que eu estou de boa com uma vida sexual menos movimentada As pessoas acham que eu estou castrando a minha sexualidade porque eu sou católico Precisa ver o escândalo que as pessoas fazem quando eu digo para elas que eu não troco nude, por exemplo Nem em aplicativo de pegação Isso quando eu uso aplicativo de pegação Nossa, mas ele é muito puritano, ele não usa aplicativo Nossa, mas ele é muito santinho, ele não manda nude Mas aí as pessoas não fazem ideia do quanto fica chato você se sentir transformado em fetiche Absolutamente todas as vezes que você troca uma nudezinha com a pessoa Chega uma hora que cansa, chega uma hora que fica nocivo, chega uma hora que você começa a se sentir mal com o seu corpo por causa disso Então não é questão de ser puritano, é uma questão de cuidar de mim Essas coisas não estavam sendo legais, eu resolvi colocar um freio nelas Acho mais do que justo Tô falando que é assim que rola com todo mundo? Não tô O que eu tô chamando atenção é que antes da gente começar a conversar sobre sexualidade livre A gente precisa entender o que é que a gente está chamando de liberdade E pra quem é essa liberdade de que a gente está falando? Precisa fazer recorte Tem gente que quer ter liberdade pra ter um monte de relacionamentos fortuitos? Ótimo, eu acho que essas pessoas estão mais do que certas E é importantíssima essa reivindicação Mas a gente precisa lembrar que existem outras pessoas que só conseguem se relacionar em casos fortuitos Porque a sociedade objetifica e hipersexualiza essas pessoas E elas acabam não sendo vistas dentro de outras possibilidades de relacionamento Então o direito a relacionamentos fortuitos é uma liberdade pra você Mas pra essas outras pessoas é só mais uma limitação Não tem liberdade nenhuma aí Tem gente que quer se libertar da imposição da monogamia? Eu acho que é um debate importantíssimo de fazer Mas a gente precisa lembrar que tem gente pra quem a monogamia nunca foi nenhuma possibilidade Que dirá uma imposição? Mulheres pretas estão aí sendo preteridas e transformadas em objetos todos os dias No dia que uma delas conseguir cultivar um afeto, a gente vai julgar essa pessoa? Mulheres trans estão aí sendo vítimas de constante fetichização Sendo vistas apenas como brinquedo sexual Constantemente estigmatizadas, vinculadas apenas à imagem da prostituição Aí você encontra uma travesti que sonha em casar e ser dona de casa Você vai dizer o quê? Que ela está glamourizando um estereótipo de feminilidade? Que ela não está se empoderando o suficiente porque ela não deveria se submeter aos padrões? A gente vai falar como se essa pessoa fosse menos consciente da forma como o machismo e a transfobia afetam a vida dela Sério mesmo As bichas pretas estão aí sem nunca serem visibilizadas como uma possibilidade de amor, de afeto Aí no dia que uma consegue construir um relacionamento saudável em que ela se sente feliz, se sente amada A gente vai fazer o quê? A gente vai chegar com o discurso poliamor dizendo que a pessoa tem que se livrar desses padrões Que tem que pensar outras possibilidades porque a monogamia é uma forma de prisão Prisão pra quem? Esse discurso não contempla todo mundo É um debate justíssimo, mas não contempla todo mundo Então assim, quando a gente se depara com esse tipo de situação O primeiro conselho muito importante e fundamental é Vai cuidar da sua vida Se a gente quer falar em liberdade, a gente tem que falar em liberdade de fato A liberdade que todo mundo tem pra se relacionar da maneira como se sentir melhor Quer criticar o sistema? Vamos criticar o sistema Eu inclusive vou juntar a minha voz a sua criticando o sistema porque o sistema precisa ser criticado Mas não vamos dar pitaco na maneira como cada um decide levar a sua vida sexual ou afetiva O empoderamento das pessoas não precisa ser igual ao seu E o seu parâmetro de subversão e de liberdade não serve pra todo mundo Mas ainda uma coisa muito importante Não é por se encaixar neste ou naquele modelo Que a pessoa necessariamente está contribuindo para a reprodução dos padrões ou do sistema Numa sociedade em que os pretos estão lidando com a solidão constantemente Um preto que casa é uma revolução Você pode achar que é uma reprodução da monogamia Mas assim, a monogamia nunca contemplou a gente Não coloque nas nossas costas a culpa pela reprodução de um sistema Sendo que a gente nunca foi parte desse sistema Sendo que tudo que a gente está querendo fazer é conseguir construir outras possibilidades de relação Numa sociedade que sempre diz pra gente que a gente não tem direito a amor e a afeto Tenha sempre em mente que esse discurso não serve pra todo mundo O melhor caminho é sempre, sempre, sempre o da empatia Essa é a grande palavra-chave daquilo que a gente precisa construir e exercitar todos os dias Vamos entender que a realidade do outro é diferente E que nem sempre aquilo que é bom pra gente é bom pra todo mundo Debate social de verdade precisa reconhecer a diversidade da gente Pra entender que a gente encontra caminhos diversos pra ser feliz E é isso que a gente precisa respeitar A coisa só vai ser boa de verdade quando todo mundo puder ser feliz do seu jeito Quando todo mundo puder gozar e amar da maneira que quiser Contanto que se valorize o consentimento, o respeito e a liberdade de cada pessoa É isso que a gente precisa construir sem cagação de regra de nenhum tipo Recados de sempre, se gostou desse vídeo, dá um like aqui que é super importante Se ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever Compartilhe o vídeo pra todos os amigos Vamos espalhar esse debate, essas reflexões por aí E comenta aí dizendo o que você achou, compartilhando as suas experiências também Também não deixa de me seguir nas redes sociais Lembrando que os links estão todos aí embaixo na descrição desse vídeo Por hoje é isso, semana que vem tem mais Um beijo enorme pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno Até lá, tchau tchau!